Jogou na esquerda para o Ronaldo, vai para cima do Henrique, olhou para a esquerda, fez a inversão de jogo, boa bola para o Jorge Henrique, driblou o goleiro, goooooool, Jorge Henrique do Corinthians. Um, dois, três impedimentos, uma vaia, uma bola que pegou de frente, não tentou o drible no Henrique, levantou a cabeça como a imagem mostrou perfeitamente, viu o Jorge Henrique, o passe do Ronaldo, já dominou, tirando o goleiro Fábio da jogada e manda para o fundo do gol, Jorge Henrique, camisa 23. Ele faz o primeiro gol dele no campeonato, abre o placar. Olha que boa jogada do Juscelet, bota a bola na frente, se enrolar para o Ronaldo, ele fica na cara do Fábio. GOOOOOOOL RONALDO DO CORINTHIANS! Uma arrancada muito boa do Juscelet, uma meia lua, a calma na hora de ainda frear, nessa jogada ele já podia ter passado, depois de dar meia lua. Ele freou, tirou também o Fábio, e aí rolou para o Ronaldo, foi dar um tapa de primeira para o fundo do gol. Ronaldo, camisa 9, faz o sexto gol dele no campeonato brasileiro, faz o 17º na temporada e faz gol fora de casa, né Mauro? Não tinha feito ainda, né Mauro? Os jogadores que se destacaram no futebol também tem o seu espaço no Mineirão, e o Ronaldo é um deles. E o juiz deu pênalti nesse lance, viu o ganatou? Tanto fez, tanto fez o Kleber, brigou, disputou, que agora o juiz, o Elmo Rezende Cunha, viu o pênalti do Chicão no Kleber. Você também? Dá o chudou com o cutucão. Partiu o Kleber, pé direito na bola, gol! O Kleber do Cruzeiro! Bateu firme para o fundo do gol! Alto no meio, Felipe cai para o canto esquerdo, o Cruzeiro diminui no Mineirão. E tem aí os minutos finais do jogo para tentar diminuir o prejuízo e conseguir o gol de parte. Kleber, camisa 30.